O Gibi, Cultura Geek, ele é um espaço dedicado à cultura geek, então ele precisa sobreviver, ele precisa gerar o dinheiro para existir e aí a gente tem a parte de comida, a parte de bebida, a parte de produtos que a gente vai ter, mas o foco mesmo é fazer a interação das pessoas, gerar a discussão nerd. A gente percebeu agora que a gente está, essa bandeirinha gourmet assim, todo mundo levantou, todo mundo tem, é hot dog gourmet, é coxinha gourmet, é tudo gourmet, né? Então a gente tirou o pé, a gente percebeu que o nosso público geek, ele é junk food mesmo, o pessoal gosta de comer donuts, gosta de comer batatinhas miles, gosta de coisa que não é muito requintada assim. E além disso a gente também tem uma carta de drinks temáticos e cervejas especiais, né? Cervejas artesanais. Os drinks temáticos, cara, eles são, na verdade são drinks feitos pela casa, né? Que o nosso bartender desenvolve e a gente acaba pelo visual dando um nome que associa alguma coisa nerd, assim. Então sempre com uma referência, assim, meio easter egg que a gente chama, né? Um dos nossos drinks chama Slice of Life. Daí a pessoa que conhece a série Dexter sabe que é o nome do barco do Dexter. Então na hora eles associam, assim, quem não conhece a série passa desapercebido, mas quem conhece faz associação. Outro dia uma pessoa me chamou e falou assim, Proton Charging, que é o nome de um drink nosso, do que que é isso mesmo? Daí eu falei, ah, é o Descaça Fantasmas, é a frase dele. Daí ele virou pro amigo e falou, falei que era o Descaça Fantasmas, sabe? Então fica essa brincadeira também. A gente usa os eventos pra tentar tapar os buracos da semana que tem menos movimento, né? E é bem legal porque mexe com uma parte cultural, assim. A gente teve uma experiência logo de abertura com o Spin, que é o Spin Indie, que é um pessoal de game independente que desenvolve jogos e tudo mais. Eles fixaram aqui a casa, então toda primeira quarta do mês rola isso aqui. O Spin, ele vai puxando outros eventos, né? Tem evento de... já teve o Dev Beers aqui, que são de developers também. Agora vai ter o PHP, SP, Pub. É sempre programadores fazendo networking. Por enquanto a gente não cobra nada por nenhum evento. É assim, é como se fosse um laboratório. Então a gente tá observando como é que as pessoas reagem aos eventos e conseguem dar o giro. Porque a ideia não é parar os eventos, entendeu? Não é ser um bar só pra vender cerveja pra pessoa beber. É pra criar cultura mesmo, né? Até agora nosso plano de negócio é 700 mil reais, né? O investimento total da casa, porque conta também com todo esse acervo de... de action figures que tem aqui de decoração tudo, a parte de obra de arte. A gente tem uma meta de atender 45 pessoas por dia, num ticket médio de 50, pra poder ter um retorno em dois anos e meio, três anos. A gente é muito ansioso, a gente quer ver o resultado logo, mas a gente sabe que é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Então eu acho que pra esse primeiro mês tem dado um belo retorno. A gente tem atingido a nossa meta aqui de faturamento, que é mais ou menos uns três mil reais por dia. Com os dias que cai o movimento e no sábado o movimento é maior, compensa um, compensa pelo outro. A maior parte das dificuldades eu acho que são focadas, são ligadas ao dinheiro, né? Levantar o capital pra poder realizar a sua ideia. Aí, cara, o que eu sugiro é o seguinte, você tem que ter uma ideia e acreditar muito nela. Na hora que você acredita na ideia, eu acho que você acaba fazendo lá bem feita e as pessoas acabam percebendo isso e acabam querendo participar também, entendeu? Tchau, tchau, tchau.